Em Senador Firmino, na Zona da Mata, um homem de 24 anos, também foi preso por suspeita de tráfico. Foi hoje madrugada. Segundo a Polícia Militar, Vinícius Miranda de Freitas foi encontrado em um beco. Mas não tinha nada com ele, não. Só que no beco foram encontrados nove pinos com cocaína. E em uma obra na casa dele estavam duas garruchas calibre .32 e uma calibre .38. Além de munição, rádios, comunicadores, balança e mais 57 pinos com cocaína. Vinícius foi levado para a delegacia com o material Aprendi. Um monte de droga, munição, rádio, comunicador, balança.